Quando eu te vejo eu fico louquinho Dentro da minha roupa, dentro do meu camarim Cê só pode tá de brincadeira Você toda linda, toda perfumada Parece até uma deusa, subo no palco, começa a cantar Você toda linda, vem me enfeitiçar Te dou uma gingada, saio da sua onda Te mostra a ilha toda, vem dormir na minha cama Fico pensando em nós em Las Vegas Longe desse povo que nos inveja Quando nós se vê, nós perde o juízo Parece até dois meninos Quando eu te vejo eu fico louquinho Dentro da minha roupa, dentro do meu camarim Cê só pode tá de brincadeira Você toda linda, toda perfumada Parece até uma deusa, subo no palco, começa a cantar Você toda linda, vem me enfeitiçar Te dou uma gingada, saio da sua onda Te mostra a ilha toda, vem dormir na minha cama Fico pensando em nós em Las Vegas Longe desse povo que nos inveja Quando nós se vê, nós perde o juízo Parece até dois meninos Tchau, 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 tchau